Salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. E olha só, numa semana onde fizeram um conduiozinho aí pra atacar o Abel, uma série de treinadores brasileiros aí já tiveram uma leva de jornalistas também atacando aí o Abel. Nomes não faltam, né? Dá pra fazer uma lista de pessoas aí que atacaram até o pessoal do Abel, não só o lado profissional, mas o pessoal também. E aí eu acho muito legal ver alguns jornalistas, mas principalmente torcedores de outros times, declaradamente torcedores de outros times que trabalham aí na internet, falando sobre o Abel de forma a defendê-lo, né? Como eu acho que aqui na TV Alve Verde nós também já fizemos quando o Jorge Jesus... Nossa, pera aí que embananou tudo. Quando o Jorge Jesus fez aquele ótimo trabalho no Flamengo, a gente soube reconhecer. Era um profissional com uma mentalidade diferente, que colocou todo mundo pra mamar, que fez o Flamengo jogar muita bola. Não tem problema em você reconhecer mesmo sendo um rival. Então eu vi na live do Fernando ontem, lá no Insta Verde, eu vi ele reagindo ao que o Marcão Raiz falou. Muito legal, parabéns aí pro Marcão pela imparcialidade ao comentar sobre o Palmeiras, apesar de ser um corintiano. E hoje eu vi o Baldasso falando sobre isso também. E cara, eu gostei tanto do comentário do Baldasso, né? O Baldasso que tudo bem, tem o trabalho dele na TV, mas é muito conhecido aqui na internet, tem uma audiência gigantesca. Eu acompanho o trabalho do Baldasso, posso falar pra vocês, assisto as lives do Balbal aí. Gosto do trabalho dele, é um cara que... Já mandei superchat lá pra ele, inclusive. Gosto do trabalho dele, gostei de ver, né? A postura que ele teve ao defender o Abel. Mesmo que o Mano Menezes em algum momento já o criticou, né? Apesar de ultimamente o Mano ter elogiado o trabalho do Abel. Fiquei tão feliz aí, ó, com as declarações do Baldasso, que eu tô aqui com a camisa do Inter, ó. Essa camisa aqui foi um inscrito que me deu, mano. Um inscrito lá do Sul. Camisa do Sobs. Da hora demais, né? Vou segurar aqui, ó, em homenagem ao Baldasso, por ter defendido aí o nosso querido Abel Ferreira. Porque, cara, eu acho que a gente, como torcedor de futebol, a gente tem que saber elogiar os grandes trabalhos, a gente tem que saber prestigiar o que os outros times fazem de certo. Porque, cara, a gente tem que lutar por um futebol melhor, por uma arbitragem melhor, né? O futebol brasileiro ser conduzido da forma tão ruim como ele é conduzido pela CBF e ser tratado, né, como um tabloide de fofoca, como ele é tratado pela mídia, eu acho que só piora o entretenimento que a gente ama. Então, cara, eu amo futebol. Futebol é parte da minha vida. E tudo que eu puder fazer, né, pra minimamente, né, passos de tartaruga aqui com esse trabalho que a gente faz, o quanto eu puder ajudar, o quanto eu puder dar a minha voz, a minha opinião, pra tentar fazer do futebol um pouquinho melhor sem olhar pra camisa, sem olhar pra rivalidade, sem olhar pra cor que o cara defende. Porque aí isso é um outro momento, a rivalidade, a zoeira, é outra parada, mas quando a gente tá falando sério, eu acho que a gente precisa de opiniões aí, centradas. Vou passar aqui a opinião do Baldasso, inclusive aqui no Instagram do Infos Palestra, né, do meu brother, Léo, o Léo que participa lá do Amit também, o Léo Deoste. Esse Twitter aqui, esse perfil aqui, esse Twitter é foda, cara. Pode seguir, só informação boa, informações privilegiadas, inclusive, às vezes que ele solta aqui antes. Mas eu vamos acompanhar o que o Baldasso falou. Wellington Rosa, os técnicos detonando o Abel, acho corporativismo. O que que estão detonando o Abel? Ah, o Abel Ferreira? Ah, não sei. Cara, eu vou dizer pra você, a minha opinião, eu posso dar a minha opinião. O Abel Ferreira é hoje o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, tá? Ele é incrível, ele é o maior treinador da história do Palmeiras, o maior treinador da história do Palmeiras. E ele é um puta de um treinador, eu penso nele inclusive pra ser o substituto do Tite na seleção brasileira. Pra quem diz que eu tenho problema por ser estrangeiro, né? E é isso aí. E acho que quando ele dá umas letras, é de quem tá apoiando muito. Eu acho que quem pode dar letra é quem tá bem. Tem muito ratão dando letra aí. Esse é o problema, tem muito ratão perdedor dando letra. O Abel Ferreira pode dar letra. Não é o Romário. Romário era uma marra do caramba. Só dava letra pra todo mundo. Mas era o Romário. E o Abel Ferreira é Romário. Tá aí a opinião do Baldasso. Cara, concordo com o que o Baldasso disse aí. Só não vem com esse papo de seleção. Deixa lá o Tite e depois que o Tite sai vai o Renato Gaúcho. Todo mundo queria lá. Põe o Renato lá. Já não tá trabalhando mesmo, né? Bota ele pra dirigir a seleção. Bom, é isso, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião aí. Eu acho que parte do nosso trabalho aqui é lutar pelo nosso treinador, é lutar pelo trabalho competente que ele faz e saber reconhecer também, como eu falei, quem é rival e consegue deixar o clubismo de lado pra falar o que tem que ser dito, né? Algumas coisas precisam ser ditas, como isso que o Baldasso falou. Inclusive, um beijo aí pro Baldasso. Manda uma camisa do D'Alessandro pra mim ou do Forlan, dois jogadores que eu sempre fui fã, que jogaram no Inter. Tamo junto, rapaziada. Um abraço pra todo mundo. Pra quem perguntou dessa camisa aqui, eu tava usando ela no outro vídeo, só pra fechar. Cara, essa aqui é uma camisa comemorativa de 2000 e... Na verdade, não é comemorativa. Ela é de 2015. Foi lançada em 2015. Parte da coleção Adidas Originals, então ela não tá mais disponível. Eu fiquei dois anos procurando essa camisa e encontrei semana passada. É isso. Tamo junto. Um abraço. Valeu e...